Acho que é um jogador que tem muito potencial, eu sempre gostei desde o início, de velocidade e uma capacidade de definição de jogadas muito importante e que tem muita personalidade também, muita personalidade, isso é importante. Eu sempre digo, um jogador que tem um apelido, né, Gabigol, e consegue afirmar essa fama no profissional, nos níveis maiores, tem capacidade e personalidade. Pode fazer boas coisas no primeiro momento. Ele chega aqui, precisa de tempo para você ou não? Não, depende do estilo de jogo do time, é um grande clube, vai depender, eu acho que ele vai chegar com muita vontade, é jovem, mas tem muita, como falei, personalidade. Se tiver, se for bem recebido e tiver um estilo de jogo do time que o favorece, ele vai conseguir se adaptar rapidamente.